Mais uma vez, nós estamos saindo o caminhão aqui, ó Aí tem um Buggy King ali, deixa eu dar um zoom nisso aqui, ó Nós paramos aqui pra fazer uma pausa, olha o que é caminhão Nós estamos ali fazendo um almoço Olha aqui, olha o almoço aí, Ricardo está preparando aqui um bife de frango Está cozinhando uns ovos aqui, olha, olha o Ricardo aí, cozinheiro fino, filé É bom, olha a batata ali, olha o que é caminhão aqui, olha Está fazendo uma pausa aqui, pra nós almoçar, e a pista está ali, olha Os caras aqui na Alemanha aqui, ó, nós estamos na Alemanha Passa voado, meu filho Aqui não tem limite de velocidade, passa voado Tem os locais ali, olha o que eles passam Olha o que é caminhão aí, olha o nosso aqui, olha Tem um outro parque ali do Brasil, ó Tem um outro parque ali do Brasil, ó Deixa eu dar um zoom pra você ver, olha os caminhões Olha os caminhões, olha Mas está muito frio Chega que está roxando a mão Olha aí, olha Olha aí que maravilha, olha Dois fogadeiros Estão pegando? Está pegando? Está pegando? Está apertando já, olha Olha Come bem Não fica barrigudo quem não quer Olha Agora eu gostei Agora eu gostei Mas, olha Afinal, você já sabe o que é coberto ou não? Não Olha, eu nem compro tudo, olha Está vendo? Aí, olha É nós aqui na chanta Está vendo? É nós aqui, olha Berenite na fita Olha o parceiro aqui, olha Olha Está vendo? E nós Começando A semana, hoje é domingo O Home O Ó Nós É Com o E a batata que é maravilha.